cada.. cada.. cada... weerido do canal adolescente apuros e podem te deixar um pouco fora do sério ouvy você tá lá fazendo seuacy ai do nada, chega um indivíduo do nada oi ? foi? OI ? eu sou virgem e pra você me descapaçasse Não! Meu caderno tá cá Tá óbvio que não Se tá escrito lá em cima, lá no negócio Offline Tava chorando um pouco esses dias aí eu resolvi fazer um carinho nele Cê quer fazer um carinho também? Tá vendo o que tá desenhando, hein? Pô, cê tá... É nóis, galera. É nóis, galera. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis.